Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Partido, caras e caros companheiros, os últimos quatro anos foram tempos de grandes exigências, de grandes desafios. Tempos em que a nossa governação foi posta à prova. Prova essa, diga-se, superada. Tempos de grande coragem e determinação. E conseguimos. Conseguimos resgatar Portugal da bancarrota e conseguimos iniciar um programa de reformas estruturais. Objetivo, pôr a nossa economia a crescer de forma convergente com a Europa. Foram tempos complexos que pertencem ao passado e que, por isso, assistimos com preocupação a este verdadeiro tempo político de reversão. E este deveria ser o tempo não de andar para trás, mas sim de avançar. De avançar convictamente para o futuro. Deveria ser o tempo de acelerar a competitividade económica do nosso país e, dessa forma, evitar no futuro novas e indesejáveis dificuldades financeiras. As empresas e os empresários do Norte foram, nos últimos quatro anos, a verdadeira locomotiva da nossa recuperação económica. Nas horas de maior dificuldade, o Norte e os seus empresários sempre se superaram, sempre foram e são um bastião da dinamização económica. E já sabemos, quando o Norte cresce, o país cresce e a economia cresce e fica mais sustentável. A aceleração do nosso crescimento tem que ser um imperativo nacional. Um imperativo não do PSD, mas sim do país. Sim, porque acima de tudo está Portugal. Desperdiçar esta oportunidade, desistirmos de ser e de estar convergentes com os nossos parceiros europeus, a troco de facilitismos de curto prazo, hipotecaria o nosso futuro coletivo como país. Para a distrital do PSD do Porto, acelerar o nosso crescimento é fundamental, é crucial, é imperativo e deverá estar assente em cinco pilares. Primeiro, apostar na competitividade. Portugal tem que continuar a apostar nos setores onde claramente tem vantagens competitivas relativamente a outros países e outras regiões. Nos setores tradicionais, onde se haver acumulado ou as suas especificidades territoriais ou outras, lhe conferem uma vantagem competitiva e que poderão ser uma alavanca fundamental para um crescimento económico sustentável. Incentivar o investimento numa base de inovação, tecnológica ou não, com todos os setores, mas particularmente os setores tradicionais e na economia azul, poderá ser a verdadeira pedra de toque do nosso crescimento económico. A criação de sinergias entre o setor empresarial e as universidades é também uma importante chave do sucesso competitivo empresarial. Segundo, capacitar. O conhecimento é sempre o fator-chave para a inovação, para o aumento da produtividade e, consequentemente, aumento da competitividade do país como um todo. Numa sociedade de conhecimento, torna-se crucial o investimento numa maior interligação, cooperação e mesmo cumplicidade entre universidades, centros tecnológicos, empresas e Estado. Incentivar uma cultura de partilha torna-se fundamental para uma nova inteligência competitiva e será um fator de mobilização das capacidades de criação de riqueza e será fundamental também no nosso crescimento económico. Terceiro, desburocratizar. No nosso país, os custos de contexto das nossas empresas continuam a ser elevados e são muito a causa da sua improdutividade. Pode-se afirmar que o custo com a burocracia é o maior desse custo de contexto. Implementar um plano nacional de burocracia zero será crucial tanto para a administração pública como para o tecido empresarial. Na administração pública, a alteração do paradigma de gestão de recursos para gestão pelo resultado será um fator não só determinante para a sua modernização como ainda e ainda mais importante levará à justa valorização dos seus trabalhadores. Quarto, descentralizar. A descentralização de competências deverá ser sempre encarada como um caminho a percorrer de forma consistente e permanente. Comprovadamente, a gestão de proximidade é mais produtiva, mais eficiente e melhor percepcionada e fiscalizada por todos. Portugal não pode desperdiçar recursos na ineficiência da sua cadeia de decisão. Quinto, competir globalmente. Numa economia global como hoje vivemos, as regiões e os países competem entre si na captação de investimentos que criem valor. A fiscalidade, embora não seja o único fator, é um fator decisivo nessa captação de investimentos. Mas a redução da taxa de tributação global de uma economia também provoca outros ciclos virtuosos extremamente importantes, nomeadamente a capacidade de autofinanciamento por parte das empresas. E sabemos que empresas mais capitalizadas são empresas mais competitivas e logo empresas com uma maior longevidade. Um sistema fiscal estável e competitivo é fundamental existir em Portugal. Essa redução gradual de tributação deverá ser feita de forma responsável e poderá também ser um fator de atratividade do nosso país. Pequenos países como o nosso só poderão crescer e só poderão oferecer às suas populações significativos incrementos de rendimentos se forem capazes de atrair investimentos estrangeiros que criem valor endógeno. O mercado interno, pela sua dimensão, será sempre insuficiente para conseguir ter um volume e uma escala necessária para que seja possível, por si só, alavancar toda a economia. Termino afirmando. Este é o tempo de acelerar a transformação do paradigma da nossa economia. Este é o tempo de avançar e não recuar. Este é o tempo do futuro e não do passado. O hesitar, o titubear nesta aceleração, poderá estar caro, muito caro a todos nós. Portugal e os portugueses merecem mais e melhor. Cabe aos decisores políticos fazerem as escolhas certas e as das políticas adequadas e apropriadas. Viva o PSD, viva Portugal.